Amília Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês hoje, para que a gente possa orar bastante, invocando pelo poder da chama violeta da transmutação, a toda essa situação planetária que nós estamos vivendo, quer seja a nível dos elementos da natureza, quer seja, infelizmente, na violência e na guerra, que é inconcebível para o plano espiritual, todo esse momento que nós criamos como raça humana, e é fundamental que a gente possa assumir a responsabilidade perante as nossas escolhas e fazer a diferença na nossa vida individual. Então, boa tarde a todos vocês aí, Lucimar, Ricardo, Cris e todos vocês que nos prestigiam sempre, Cecília. Pois é, a chama violeta da transmutação, ela é um presente oferecido pelo bem-amado Mestre Sanger Men, porque através da alquimia comprova-se que essa cor, a cor violeta, é a cor máxima de espiritualidade e ela tem o poder de transmutar energia negativa em positiva. Ô Zizi, querida, você está aí na Flórida, baby? Como é que está a história do furacão Milton? Estou acompanhando, rezando muito. O pessoal do Paranormal.plus e do Corporation também está aí. Eles foram fazer um evento, estão saindo lá. Enfim, como é que você está, Zizi? Fala aí alguma coisa ou me manda um recado. Tá bom, querida? Cuide-se e fique segura. Pois é, na América é uma loucura essa coisa de terremoto, de furacão. Eles avisam a hora, eles avisam o minuto, eles avisam as regiões. Graças a Deus, eles têm o mecanismo de precisão. É claro que a Mãe Natureza, às vezes, traz uma surpresinha desagradável. Mas precisamos prevenir, né? E quando vocês estiverem em paz e em férias lá, aqui em Miami, tudo bem. Que bom, então fica bem aí. Eu morava em São Francisco, em 89, quando teve aquele mega terremoto que derrubou a Bay Bridge, que é uma ponte enorme, que tem dois andares. E realmente eles reconstruíram tudo em quatro meses. Foi, assim, algo super rápido, né? Porque as pessoas utilizam a ponte pra trabalhar. Bom, enfim, mas hoje o assunto é transmutação, transformação. Que é exatamente isso, né? A Anitta Carrilho, lá em Portugal, gratidão, querida, pela sintonia, pelo carinho sempre. E por estar com a gente. Pois é, nós temos essas questões de Mãe Natureza, que está completamente fora do controle do ser humano. O ser humano sempre achou que é o senhor de tudo aqui na Terra, mas não é, né? E eu não sei se vocês sabem, mas tem aquela história de que eles injetam coisas nas nuvens pra fazer chover, pra parar de chover. Enfim, começaram a brincar de semideus contra as leis da natureza. E a natureza tem o ciclo dela, tem a energia viva que traz o poder da chama, da força, da harmonia e da reestruturação e da renovação. Agora, os furacões, infelizmente, são constantes ali no Golfo do México, na Península de Ocatã e também na Flórida. Porque o oceano Atlântico e a Bahia, os ventos que formam, e também porque houveram alguns testes de bomba nuclear embaixo do oceano alguns anos atrás. E ali detonou, literalmente, o clima da Flórida de uns anos pra cá. Então, família Pax, a gente tem que estar antenado no que acontece, porque não é a natureza se revidando, porque a natureza não se vinga. É um reflexo da ação dos seres humanos, né? E nós precisamos estar centrados e equilibrados pra emanar vibrações positivas e pra transmutar toda essa egrégora. Então, hoje, na realidade, Mestre St. Germain nos convocou pra nós transmutarmos a violência e a guerra, porque é inconcebível tudo o que está acontecendo num processo que está galopante e a gente tem que brecar essa energia, porque realmente só vai se agravando e não vai resolver. Não é isso que vai solucionar os problemas nem daquela região e nem do planeta, ao contrário. Porque nós somos seres interdependentes e nós, como um grupo espiritualista, como outros milhões de seres humanos encarnados, precisamos realmente fazer a nossa parte, que é trazer a energia da egrégora, da luz, da harmonia, da paz, da bem-aventurança, do equilíbrio, da maestria e, acima de tudo, da força do nosso equilíbrio e da nossa força de intuição, pra que nós possamos ouvir a intuição e saber agir nos momentos apropriados, tá bom? Então, pra quem está chegando agora à família Pax, super bem-vindos. São Germain nos ensina a utilização do fogo violeta na transmutação. Você pode acender uma vela nessa cor, você pode fechar os olhos e visualizar essa cor, mesmo que você, quando fechar os olhos, só enxergar tudo escuro, não faz mal. Você sabe qual é o tom da chama violeta e você pode emanar essa chama violeta pra transmutar a tua vida, o planeta, os bloqueios, os problemas, o sofrimento, a dívida, contas a pagar, limite, dor, sofrimento, doença, problemas, tudo aquilo que nós e a violência e a guerra. Nós, seres humanos, criamos por conta do ego-personalidade. E a gente tem que estar de volta ao nosso centro, que é o ponto focal da nossa harmonia, que é a certeza do nosso comprometimento com a luz, com a paz, com a nossa verdade e com o poder da irmandade humana. E quando nós nos preparamos pra esse processo de transformação, nós recebemos todas as graças, todas as bênçãos, todas as oportunidades na nossa vida que nos direcionam pra esse nosso novo ciclo, que atraem todo esse propósito de fé, que manifestam a força que nos reeduca a agir de uma forma diferente, né? E qual é a forma diferente? Em sintonia com o poder de Deus, em sintonia com o poder da nossa alma, em sintonia com o poder da nossa fé, em sintonia com a espiritualidade. Porque quando nós estamos centrados na espiritualidade, a vida flui. Quando nós estamos distantes dessa energia do sagrado, tudo aquilo que a gente não precisa acaba acontecendo. Então, família Pax, vamos continuar orando, vamos continuar manifestando essa consolidação que nos traz a segurança, a fé, o amor, a luz, a determinação, a chama que fomenta esse nosso novo ciclo. E juntos, com certeza, nós conseguimos transmutar muitas egrégoras que não condizem com o plano maior da luz. Então, vamos invocar pela chama violeta e o Messenger Man pediu que a gente pudesse sustentar as orações, se possível, ao meio-dia ou em horário de quadrante, 6 da manhã, 9, meio-dia, 3 da tarde, 6 ou 9 da noite, por 60 dias, até o final do ano praticamente. Justamente na chama violeta da transmutação, para trazer paz e para trazer o amor incondicional para a nossa bem-amada Mãe Terra, em todas as perspectivas e em todas as formas de existência em todos os reinos. Mineral, vegetal, animal e ominal, tá bom? Apesar de hoje ser a energia da chama violeta da transmutação, eu coloquei rosa de amor incondicional, porque só o amor cura, só o amor transcende, só o amor nos traz a esperança de um novo tempo e a criação de uma nova perspectiva de vida. Então, vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos, no nome de Deus Pai, Todo-Poderoso, agradecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos e planetários, membros da grande Franade Branca Universal. Oferecemos as irradiações e bênçãos desses momentos à vitória da humanidade, para que juntos possamos criar a paz. Bem, amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir à luz. Bem, amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos e planetários, membros da grande Franade Branca Universal, que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos nos transformar nos melhores seres humanos possíveis a cada dia, para que se cumpra em nós o respeito aos valores humanos, o equilíbrio, a maestria e a ascensão. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, o berço novo milênio e da nossa bem-amada Mãe Terra, e que juntos, rapidamente, possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos, no centro do universo, um túbulo azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem-amado Arcanjo Miguel. Na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós a nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos, ao redor de nossos corpos, círculos de luz, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, que se expandem e envolvam a humanidade. E vamos irradiar amor incondicional ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, água e éter, aos reinos interdimensionais, terplanetários, a todos os seres de luz. Invocamos por todos os seres da plenade branca universal, para que se cumpra em nós a vontade divina. Salvo todos os seres da posta da paz, salvo o reino da luz, aos vossos que prestem na postura humana incondicional, possais continuar deselevando vossas consciências, para que todos os reinos se afirmem através da fé, a energia crítica e a precipitação. Que na força da bem-aventurança, possais reencontrar o caminho da unidade. E assim estareis reverberando as energias do princípio crítico da manifestação de um novo ciclo, em nome da determinação das irradiações máximas de amor e sabedoria, rumo à vossa vitória na iluminação. Visualizeis acima de vossas cabeças um grande sol dourado, em nome e no poder aberto de vossos guias espirituais, nada devereis temer todos os caminhos tão abertos através da força da luz, e que juntos possais reafirmar o vosso propósito divino, em nome da fé. Salvo todos os seres da força da paz, salvo o reino da luz, aos vós aqui para o meu Espai, por os eu sou, pena branca em vós. Amados filhos, visualizeis no alto de vossas cabeças uma grande cruz de malta, para que a partir da determinação, possais reafirmar o vosso propósito, e conceber que sois co-criadores em ação. O poder da chama violeta traz à tona manifestação, que possais invocar e visualizar pelo poder da chama violeta, para que tudo seja cumprido, de acordo com as energias que retornam no sagrado, e assim estareis sendo redirecionados, em nome do poder do livre-arbítrio, na chama que consagra e abraça o vosso novo caminho, em nome da fé. É tempo de paz e conclusão. Deveréis transmutar ciclos, e terminar aquilo que não mais condiz com a vossa perspectiva humana. Formas, pensamentos, errôneas, bem como atitudes, que não reverberam a unidade do poder da evolução, deverão ser transmutadas rapidamente, através do poder da chama violeta, para que todos acelerem suas próprias energias e frequências, e possam atingir as irradiações do livre-arbítrio, na unidade do espírito, que faz com que todos possam estar permeando um novo caminho e propósito, em nome da luz. A chama da paz consagra todas as vossas evoluções, em nome da vitória. As energias que perduram são as irradiações de um novo ciclo, que fazem com que todos os seres estejam diante do sagrado. E neste tempo de transformação e transição, que possais continuar assim, reafirmando o vosso propósito, e concebendo, através da vossa luz, todo o processo da cocriação da energia, da vossa própria essência, através da luz da verdade. Amados filhos, para que possais manter a vossa chama de impermanência, e estais cada vez mais harmonizados, e em vosso foco, na chama do equilíbrio dos corpos físico, mental e emocional, é imprescindível a prática devocional. Devereis estar cada vez mais alicerçados nas energias da fé, e através de vossas orações, cânticos, mantras, bájans, reorientareis vossas vidas, mentes, espíritos, e as energias que trazem à tona o ponto da irradiação da vossa chama, que sustenta a unidade infinita, em nome da ressurreição. Ressurreição do passado, da dor, do sofrimento, o limite, tudo aquilo que não condiz, com um novo tempo planetário, para que todos desfrutem da magnitude em servir a fortaleza da presença. Eu sou. Eu sou é a chama da perfeição, é a luz do poder do Altíssimo, que vos concebe, todas as energias, das irradiações que manifestam. Então, que possais sempre invocar e acreditar. E assim, a vossa fé deverá ser a alavanca deste novo ciclo, para que possais reconstruir o vosso novo caminho, e obedecer as leis universais, em nome da vossa própria paz interna. Visualizeis a vossa frente no planeta Terra, na chama violeta da transmutação, verde da cura, dourada de uma nova consciência, e branco da paz, para que todos os seres sustentem as energias de harmonia, e resplandeçam as forças que revigoram todo o poder da própria paz interna, para que todos descortilem as energias do renascimento, e sejam sustentados pelas forças que redirecionam um novo caminho e propósito, em nome da luz. Todos os seres servem a chama do amor incondicional. A força do vosso livre-arbítrio, traz à tona a ressurreição. Todos os seres encarnados, manifestam a chama do propósito, para que possam atingir a coerência e a consciência, a emanação viva, e o poder vital de um novo tempo, que possais continuar concebendo as energias maiores, do amor e sabedoria, e assim estareis cada vez mais harmonizados, em nome da vossa paz interna. É tempo de transcendência. Devereis ir além de vossas formas pensamento, e conceber as energias do vosso eu sou. E assim, encontrando a vossa força divina, na luz da perfeição, então compreendereis a vossa magnitude, e a força da vossa própria luz. E assim estareis dispostos a consagrar vossas vidas à vitória, através da chama que permanece, cada vez mais, sintonizadas com a força do vosso eu sagrado, através da atitude, do amor e da liberdade, da energia que flameja a consciência, e da reedificação de um novo propósito, em nome da fé. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama violeta, e todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, água e éter, transpassados no poder da chama violeta. Que todos os furacões sejam transmutados, que todos os furacões sejam transmutados, que todas as energias de todos os ventos dos oceanos, sejam transmutados e dissipados, em nome do amor incondicional, e em nome da força do equilíbrio e da perfeição. Para que a harmonia impere, e para que o poder da chama violeta, traga à tona a âncora de um novo ciclo, que preserva a consciência na unidade, e manifesta as leis universais, em nome da força que facilita, todas as grandes oportunidades humanas, e em nome da fé. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, e todos os dirigentes governamentais, países em conflito e em guerra, transpassados no poder da chama violeta. Em nome do poder da bênção de todos os seres do Nádio Branco Universal, e no poder a mim conferido. Invoco pelo poder da chama violeta, para que possa seccionar, 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 tudo em vós a vossa volta, que não seja harmonia, paz, liberdade e perfeição, para que todos estejam diante do sagrado, e assim manifestem a luz do equilíbrio e da harmonia, em nome da força, da paz plena e da alegria, na chama da felicidade, e no poder que ecoa em todos os reinos direcionados, na luz que é a força motriz de um novo tempo de paz, que possais invocar pela chama violeta. Em nome do poder da bênção de todos os seres do Nádio Branco, neste momento convocamos as irradiações do Lemoel, e todos os seres elementais, Helios e Vesta, Virgo e Pelera, Ares e Thor, Netul e Lunara, para que é na força de Netul e Lunara, Netul e Lunara, Netul e Lunara, Ares e Thor, Ares e Thor, Ares e Thor, Toda a energia de todos os furacões, todas as forças de fogo, terra, guarieta e se harmonizem, em nome da chama da perfeição, do reequilíbrio e da harmonia, para que se compre em vós o poder da transmutação, que secciona tudo que não condiz com um novo tempo de paz. Que possais visualizar a chama violeta da transmutação, sobre todos os seres da natureza, fogo, terra, guarieta, sobre todos os locais que neste momento, em desequilíbrio ecológico, necessitam da força, do poder, da aceleração da chama violeta da transmutação eterna, para que todos atinjam, através da fé, a força que ancora o poder da unidade, e a chama que respeita todos os vínculos sagrados, em nome da paz e da intuição, no processo da verdade absoluta, na chama da evolução individual, e da evolução planetária. Que possais inspirar e expirar o poder da chama violeta, e que possais invocar de vossos corações, pela luz do perdão, da misericórdia, da compaixão, e pela força da unidade eterna, para que todos os seres estejam, cada vez mais, em harmonia com o poder crítico da consciência, e manifestem, através da luz, a verdade, reencontrem, através do eixo eletromagnético, um novo tempo, e manifestem, através do real sentido da igualdade, a força que perpetua a consciência humana, em nome da fé. Que possais visualizar a vossa frente, o planeta Terra, na chama violeta transmutação, que as forças críticas de luz, equalizem todas as sintonias, e tragam à tona, o amor e misericórdia, em nome da fé. Visualizeis, através do vosso chacra frontal, um grande caudal de luz, vereta se dirige a toda a humanidade, aos dirigentes governamentais do Brasil, desde o novo milênio do vosso planeta Terra. Visualizeis, através do vosso chacra frontal, um grande caudal de luz, verde esmeralda, que se dirija a todos os hospitais, a todos aqueles que não tenham leito, a todos os doentes físicos, mentais, espirituais, astrais, que todas as forças sejam transmutadas, em nome da luz, e que juntos possais reafirmar, o vosso propósito divino, em nome da chama do amor incondicional. Que possais elevar, vossas mãos para o alto, neste momento. Em nome do poder e da bênção, de todos os seres, reativamos os vossos chacras das mãos, para que possais abençoar, e curar, e fortalecer o caminho, em nome da fé. Que possais colocar, a vossa mão direita, sobre os vossos corações, e a mão esquerda, acima da vossa mão direita. Em nome do poder e da bênção, de todos os seres, reativamos a vossa, a chama trilha, em vossos corações, na presença do Pai, Filho e Espírito Santo, em vós, para que no poder da fé, determinação, vontade divina, iluminação, consciência, sabedoria, e amor incondicional, possais sustentar, a chama da verdade, reencontrar, a força do alicerce, de um novo tempo, e recriar paradigmas, em nome do poder, que sustenta, o potencial, da transmutação, em ação. Em nome de todos os anjos, do fogo violeta, de todo o poder, de Mount Shasta, foco de luz, do fogo violeta, da purificação, para o vosso planeta Terra, neste tempo, de transição planetária, invocamos, pelas bênçãos, de todos os grandes anjos, do fogo violeta, pelo poder, do bem amado, Ezequiel, e todos os seres, interdimensionais, interplanetários, de Shasta, para que atuem, através de todos os furacões, todo o desequilíbrio ecológico, para que tudo seja sustentado, em nome do poder, da unidade, da força, da prática devocional, em nome da paz, da harmonia, do equilíbrio, da maestria, e da perfeição, de acordo com o plano crístico, de Deus, Pai e Mãe, eu sou o Vitória em Ação. Invoco, pelo poder de todos os elementais, novamente, fogo, terra, Guar e éter, para que tragam à tona, a sintonia da harmonia, para que possam trazer, o poder da transmutação, para que a chama retorne, através da luz e da perfeição, e que todas as irradiações, sejam equalizadas, e equilibradas, em nome da verdade, e da vitória, neste novo tempo de paz. Juntos, oremos a grande invocação, do ponto de luz, na mente de Deus, fluo à luz, as mentes dos homens, e que a luz dessa terra, do ponto de amor, no coração de Deus, fluo ao amor, aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra, do centro, onde a vontade de Deus, é conhecida, que o propósito, guia as pequenas vontades, dos homens, propósito que os mestres, conhecem e servem. Do centro, a que chamamos, a raça dos homens, se realize o plano, de amor e luz, e feche a porta, onde se encontra o mal, que a luz, o amor e o poder, restabeleçam, o plano divino, sobre a terra, hoje, por toda a eternidade, amém. sustentados pelas energias de reequilíbrio, que possais obedecer as leis universais, e reencontrar o bálsamo, que sustenta a chama do amor, ancorado na luz da vossa verdade em ação. Amados filhos, que a chama da paz, seja uma realidade, que todos os seres, recriem novos paradigmas, e despertem, nos padrões da unidade, do respeito mútuo, na força da integridade, do caráter, na justiça e igualdade, e no amor incondicional, e assim estareis aptos a reconsiderar o vosso novo ciclo, e a abraçar novas perspectivas, em nome da fé. Agradecemos mais uma vez a esse canal de luz, a todos vós pela sintonia, e que no cumprindo vossos propósitos, possais reafirmar todo o poder maior de luz, harmonia, paz, maestria e ascensão. Retiramos-nos neste momento, membros da grande Flávio Branco Universal, derramando sobre todos vós as bênçãos de paz, amor e harmonia, e que juntos possais revigorar a vossa vida, verdade e vitória na iluminação. Amor e luz, eu sou o San Germino. Visualizemos então a nossa frente, o toalete da terra, na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome, e servir a luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos temporonetários, membros da grande Flávio Branco, que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos nos transformar nos melhores seres humanos possíveis a cada dia, para que se cumpra em nós o respeito aos valores humanos, o equilíbrio, a maestria e a ascensão. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, berço do novo milênio, a transmutação da guerra, a violência, a limite, dor e sofrimento, a transmutação do furacão Milton e de todos os outros intempéries da energia do desequilíbrio ecológico no nosso planeta, e que rapidamente juntos possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos a nossa frente, a nossa frente, o planeta Terra, a chama Branca da Paz, ao redor de nossos corpos, um círculo branco de luz, e vamos então respirar três vezes, abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso local sagrado. Ok, família Pax, vamos transmutar furacões, energias que nós não precisamos, nesse momento, principalmente a energia da guerra, e assim, com certeza, estaremos vivenciando um novo tempo de equilíbrio, de harmonia, de paz individual e de paz planetária. Tá bom? Daqui a pouco, às cinco e meia, eu e o Bueno estamos lá no Caminhos de Iluminação, na Paranormal.plus. Vocês já baixaram o aplicativo? Deixa eu ver se eu consigo pôr a música aqui, ó. O Mestre São de Arran, sua luz nos guia, com conhecimento profundo, mensagem de alegria, seu amor incondicional, nos preenche de morte, nas ondas da música, Sua voz nos envolve, sua sabedoria ancestral nos inspira. Através da canção, sua paz nos transmite, sua presença eterna em nós se dissolve. Gratidão, Namastê, Família Pax, beijo no coração, vamos transmutar. Assista o nosso programa daqui a pouquinho, Paranormal.plus, baixe o aplicativo, essa é a música que o nosso grande produtor, o Edu, fez para o bem amado Mestre Sanjermen, tá bom? Que toca no final do nosso programa, toda vez. Gratidão, Namastê, Família Pax.